Os alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Agora eu vou apresentar 14 dicas para você tirar 10 na prova de português, que é segunda-feira que vem. Vamos lá para a primeira dica. Interpretação de texto. Leia o texto e as alternativas várias vezes. Não leia apenas uma vez e saia marcando. Você tem bastante tempo para fazer a prova. Então não saia marcando qualquer alternativa e pronto. Não. Leia o texto no mínimo duas vezes. E se você não conseguir entender, uma terceira, uma quarta e tal. Não pense em tempo. Você tem muito tempo para fazer. Então não faça rápido querendo terminar. Faça querendo tirar um 10. Segunda dica. Lembram dos classificados poéticos da apostila, lá da apostila 1, da Rosiana Muhay? Pois bem. Eles são uma paródia. Classificado é um texto jornalístico. Certo? Então a Rosiana Muhay fez um classificado poético. Ou seja, ela fez uma paródia. Ela fez uma versão de algo que já existe. A Rosiana Muhay, nos classificados poéticos, fez uma paródia. Ok? Sintagma nominal, dica 13. O sintagma nominal é formado por palavras que se ligam ao substantivo. Temos aqui o substantivo, não é mesmo? E antes dele temos o artigo e depois um adjetivo. Substantivo é o nome de alguma coisa. Artigo, os, as, um, 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 uns, uma, umas, não é? Então, só existem esses artigos. Daí eu coloquei aqui o exemplo. Um equilibrista feliz é um sintagma nominal. Equilibrista, substantivo. Feliz, adjetivo. E um, artigo. Isso é um sintagma nominal. Ou seja, não possui nenhum verbo. Várias frases são sintagmas nominais que não possuem verbo. Ok? Também tem um tipo de sintagma nominal. Olha só que eu estou sublinhando. Um equilibrista. É um sintagma nominal. Tem um substantivo e tem um artigo. Só não tem um adjetivo. Tudo bem, tudo bem. É um sintagma nominal igual porque tem um nome. Tem um substantivo. Ok? Qualquer dúvida maior sobre sintagma nominal, você pode voltar ao vídeo lá no card, né? Sobre sintagmas nominais e dar uma estudada para segunda-feira que vem também. Ok? Quarta dica. Adjetivo. Adjetivo são palavras que caracterizam um substantivo. Dando a ele qualidade, estado, aparência. Exemplo. Nuvem esquisita. É uma nuvem qualquer? Não. É uma nuvem esquisita. Eu estou caracterizando a nuvem. Beleza? E aqui seria um sintagma nominal também. Nuvem esquisita. Porque tem um substantivo e um adjetivo. Quinta dica. Anáfora. Anáfora é a repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivamente. Olha só. Lembram do poema A Chuva, do Arnaldo Antunes? A chuva derrubou as pontes. A chuva transbordou os rios. A chuva molhou os transeuntes. A chuva, a chuva, a chuva. Sempre repetindo a expressão A Chuva. Que também é um sintagma nominal. Porque tem um artigo e um substantivo. Pois é. Vão lembrando. Tudo se liga. Todas as minhas dicas estão se ligando. Anáfora, repetição de palavra ou grupo de palavras. Não esqueçam, turma. A prova é que segunda, hein? Aqui eu fiz um exemplo de reconhecer classes gramaticais. Olha só. A chuva molhou os transeuntes. A última frase que eu tinha falado antes. Da anáfora, né? Temos dois artigos. A e os. Lembram dos artigos? O, os, a, as, um, uns, uma, umas. Dois artigos na frase. Tem um verbo. O verbo é aquela palavra que apresenta a ação da frase. No caso daqui, molhou. É o verbo. E dois substantivos. Transeuntes e chuva. Professor, o que é um transeunte? Transeunte transita. É aquela pessoa que está em trânsito. Que está andando por aí. Ele passou pela frente da minha casa. Um transeunte. Ele passou. Ele transitou por ali. Ele é um transeunte. É um substantivo. É o nome de alguém que transita. Dica número sete. Poesia é um estado especial de encantamento e estranhamento. É aquilo que você sente. A poesia é aquilo que você sente. Ela pode estar numa fotografia, num filme, num desenho animado. Naquilo que eu falo, naquilo que eu escuto. Pode ter poesia. É um estado de encantamento e estranhamento. É uma coisa que você sente de diferente no mundo. E poema é aquilo que você lê. Se tem versos e estrofes, é um poema. É aquilo que você lê. O poema, o texto, o poema, ele te provoca a poesia. Ele te provoca um estado. Você sente alguma coisa a partir daquilo. Então, poesia é aquilo que você sente. Poema é aquilo que você lê. Ok? Sílaba tônica. Oitava dica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Lembra, professora? Lá dos pequenininhos, quando você era bem pequenininho, que ela mandava você separar a sílaba batendo palminha? Só que você tem que lembrar que a sílaba mais forte de quando você fala é chamada de sílaba tônica. Por exemplo, chuva. Você não fala chuva. Você fala chuva. Correto? Então, chu está marcado aqui como a sílaba mais forte. Casa. Casa. Não fala casar. Opa! Está muito cedo para casar, turma. Você fala casa. Casa. Caderno. Sílaba mais forte. Derno. Isso é uma sílaba tônica. É a sílaba mais forte. Ok, turma? Rima. Rima é repetição de sons iguais ou similares. Coloquei vários exemplos aqui. Não, chão, cão, vão, são. Todos os finais das palavras, eles combinam. Eles são idênticos. Significa que eles rimam. Ok? Décima dica. O núcleo do sintagma verbal é o verbo. O verbo é o núcleo do sintagma verbal. O que é um sintagma verbal? É o que tem do verbo e as palavras que estão ligadas a ele. Uma dica para você reconhecer o verbo é conjugar. Por exemplo, a palavra casa. Eu casa, tu casas, ele casa. Não, daí é o verbo casar, é outra coisa, né? Mas eu casa, tu casa, ele casa. Poxa. Máquina. Professor, máquina é verbo? Sempre tem aquela pergunta, né, durante a aula. Professor, tal palavra é verbo? É só você conjugar. Máquina é verbo, professor? Eu máquina, tu máquinas, ele máquina. Agora, máquina. Eu maquinei na minha cabeça. Daí é um verbo. A gente tem que pensar sempre nisso. Se tem um infinitivo. Por exemplo, o verbo estar. Bastante gente confunde, né? Porque não é um verbo de ação. É um verbo que indica estado, né? O aluno está doente. Não é uma ação. É um estado. É como o aluno está. Certo? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Eu coloquei aqui uma frase. Olha só. Ele fez exercício. Qual que é o verbo daqui? Fez. Então, eu digo que o núcleo do sintagma verbal desta frase, ele fez o exercício, é a palavra fez, que é o verbo. O verbo é sempre o núcleo do sintagma verbal. E as palavras que estavam ligadas a ele, a esse verbo, fazendo com que ele mude o significado. Se eu falasse assim, ele fez lindamente o exercício. O lindamente está ligado ao fez. Certo? Aí eles formariam o sintagma verbal. Mas a gente não está estudando especificamente sintagma verbal. A gente estudou bastante sintagma nominal. Ok? Então, por que a gente colocou, eu e a Vanessa, essa questão aqui? Para você saber reconhecer o que é um verbo. Só isso. Você tem que reconhecer o que é um verbo na prova. Ele fez o exercício. Verbo fez. Ok? Décima primeira dica. A narrativa de ficção é construída, elaborada de modo a emocionar, impressionar, como se fossem reais. A narrativa de ficção serve para você viajar. Só que dentro daquela fantasia, daquela coisa fantástica que está sendo contada ali, você entende como se aquilo fosse real. Aquilo é o conceito de verossimilhança que eu já falei para vocês. Parece real, mas não é real. É a narrativa de ficção. Como que você narra alguma coisa? Através do foco narrativo que tem em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa, eu faço as coisas. Em terceira pessoa, ele faz alguma coisa. Exemplo. Andei pelas ruas e vi monstros. Andei pelas ruas e vi monstros. Quem andou pelas ruas? Eu andei. Primeira pessoa. Agora, se eu digo assim. Didier andou pela rua e viu monstros. Ele andou. Didier andou. Então, é terceira pessoa. Décima terceira dica. Substantivos no diminutivo. Cidadezinha. Diminutivo. Criancinha. Diminutivo. Amorzinho. Diminutivo. É o substantivo. Num grau menorzinho. Ok? Agora, a última dica. Relato ficcional, relato não ficcional e narrativa ficcional. Relato é uma narrativa não ficcional. Aconteceu de verdade. Ok? É uma coisa que aconteceu. Você diz nome da pessoa, endereço onde aconteceu, quando aconteceu. É muito comum isso dentro do jornalismo e das entrevistas. O relato é uma narrativa não ficcional. Alguém contando uma coisa que realmente aconteceu. E narrativa ficcional é uma fantasia. É uma coisa fantástica. Uma coisa que só ocorre nos livros, nos contos, nos filmes, nas séries. É uma narrativa ficcional. Ok, turma. Dei aqui 14 dicas de como você fazer a prova. Ok? 14 dicas para você tirar 10 na prova. O que que eu quero que você faça agora? Que você marque essa atividade como feita. Porque você não vai ter nenhuma tarefa de sala hoje. Marca aí como feita. Ok? E estuda muito para as provas. Se você tiver alguma dúvida sobre as coisas que eu falei agora. Duas coisas que você pode fazer. Eu fico online hoje até as... Quinta-feira? Não. Quarta-feira hoje? Quarta-feira eu fico online até as 4h15. Pergunta que eu respondo no fórum. Segunda dica. Volta em todos os vídeos que eu já mandei para vocês. E que a professora Vanessa também mandou. E assiste de novo. Terceira dica para isso. Volta na apostila e lê tudo de novo. Eu vou colocar aqui o mapa também das questões. O que cai em cada questão. 20 questões. Qual é o assunto de cada uma das questões? Ok? Beleza? O que pode acontecer é que o sistema embaralha as questões. Tá? Mas vai ter uma questão de cada dessas que eu vou colocar ali para vocês do mapa da prova. Vai ter uma questão de anáfora. Vai ter uma questão de verbo. Cinco questões de verbo. Três questões de adjetivo. E assim por diante. Ok? Por quê? Porque o sistema vai embaralhar as questões. Tá? Para cada um em casa fazer a sua. Porque senão... O Joãozinho liga para o Pedrinho. E aí? Qual que vamos fazer? Vamos fazer a prova de português agora, né? Tá? A questão número um é assim. Já imaginou? Então. O sistema embaralha tudo. Então. Vão ter 20 questões. Três de adjetivo. Cinco de substantivo. Sintagma nominal. Tal. Três questões. Poesia. Duas questões. Anáfora. Três questões. Paródia. Uma questão. Entenderam? Por isso que eu vou mostrar o mapa ali de quantas questões de cada assunto teremos. Ok? Não tem que fazer nenhuma tarefa de sala. Você só tem que estudar para as provas. Sexta-feira já tem prova de matemática, né? A minha prova de português é segunda-feira que vem. Vão estudando, povo. Ok? Não esqueçam de sempre perguntar no fórum, ali no Google Classroom, se você tem dúvida nos comentários. Ok? Um grande abraço e pergunta aí. Um grande abraço e pergunta aí.